Salve Jesus, salve Nossa Senhora, que a luz destes ilumine sempre o caminho de todos vós. Ensina Nosso Senhor a cultivar um sentimento da gratidão, pois isso eleva o Espírito à grandeza da qual Ele o é. O Cristo agradecia sempre e pedia que através daquele sentimento estivesse sempre à sua volta aqueles que aprendessem a cultivar este, pois assim se tornariam cada vez mais fortes, agregados e nunca deixariam com que nada se tornasse rotina, pois aquele que é grato cuida, preserva, alimenta com todo o sentimento da qual o Cristo ali exemplificava. O amor verdadeiro. E nós vemos do quanto é difícil cultivar-se isso no dia a dia. O materialismo, as pessoas querem ter, 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 mas não entende o objetivo maior da conquista. Não é apenas o obter, mas como conseguir as coisas. De que maneira conseguir, para que entenda o valor verdadeiro daquilo que o teu esforço, a tua determinação o fez. Quando aprende a cultivar esse sentimento, tu busca verdadeiramente as coisas que têm valor, e não as coisas passageiras, supérfluas, da qual vemos que muitos se deixam levar. Vemos pessoas que enchem guarda-roupas com roupas, 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 que nunca usam. E ali cultivam o que? Apenas aquele ato de superficial, que não deixa o verdadeiro sentimento ali ser cultivado. Não é o ter, mas sim o verdadeiro sentimento de conquista, da qual o Cristo ensinava. Assim, nós procuramos ensinar, orientar, que cada um deixe o verdadeiro sentimento direcioná-los. Para que direcione as conquistas da qual vão lhe preencher, e não apenas iludir os olhos. Fazer com que tu fique iludido e fique verdadeiramente fortalecido com uma conquista. E desse modo fazemos com que tu olhe primeiramente a base principal, a família. Saber agregar isso aos seus passos, ver as lições que seus pais ali tiveram e lhe passaram. Para que tu, da mesma forma, o faça. Aí nós novamente vemos outra dificuldade, o diálogo. Quantos que aqui contam as suas histórias de vida para os seus familiares? Quantos que ouviram, né, da sua família as suas histórias? Muitos mal sabem da onde seus pais vieram, seus avós vieram. E como assim, querer, né, ter força? Ter uma direção, se não sabe verdadeiramente a sua origem. Por isso que, nós sempre cultivamos a isso. Saber da onde viemos, para sabermos aonde irmos. Pois aquele que sabe aquilo que os seus antepassados passaram, Aquilo aonde erraram, não errou. Aquilo que acertaram, é aonde se firma e continua a jornada. Mas a correria, a pressa que vemos hoje em dia, Faz com que as coisas mais simples não sejam praticadas. O diálogo, o olhar, o conversar, o sentir, para saber. Como está essa família? Como está seu filho? Como está sua esposa, seu marido, seus pais? Muitos não sabem. E aí se surpreende quando o mal vem, bate a porta, Trazendo uma notícia. Que o filho foi encontrado embriagado, drogado. Que o pai foi abandonado, que a mãe foi largada. E por quê? Deixaram de cultivar esse simples ato de saber as suas origens E ali cultivar o sentimento da gratidão Para que nunca quebre o elo da família A corrente dessa sagrada energia Que faz com que verdadeiramente Tu tenha um caminho a seguir Tu tenha uma direção E tu saiba valorizar o que tem valor As pessoas se iludem com carros, com casas, com roupas, com joias Mas veja o número de pessoas que estão aí a tentar contra a própria vida Veja a situação material deles Não são miseráveis, não São abastardos até materialmente Mas pobres Pobres de alma Pobres de sentimento É onde vão e pensam, né Vou dar um fim a tudo isso Grande ilusão Aí acordam verdadeiramente para a vida E vê Que cultivaram aquilo que não tinha valor Fizeram grandes fortunas Materiais Aonde trouxe grandes Desavenças Deixaram para a família Brigas Da qual fizeram com que ainda mais se separassem Enquanto Nós vemos Atitude de outros Que poucos tem Mas sabem agregar a isso E é os que se tornam fortes E vencedores Assim cada um de vós Podeis ter todo o conforto Mas nunca deixar com que esse elo principal se desfaça A família Para que tu saiba sempre aonde dar os seus passos Para que tu sempre saiba Aonde tu ir Assim essa luz vai estar lhe direcionando Assim seu caminho vai estar sempre aberto Sua saúde fortalecida E é deste modo da qual Os olhos do Cristo Mostravam aqueles que queriam ver E as suas palavras Abriam os ouvidos daqueles que queriam aprender E assim o coração fortalecia E faziam com que eles nunca tivessem pressa E sabiam Dar o tempo Como falam vocês Para uma criança Para falar Para ouvir um ancião E assim sempre Ter essa dádiva A sua volta A paciência O carinho O amor Que cultiva a força maior Que traz toda a prosperidade Da qual muitos aqui vêm buscar E assim Tua vida tem sentido Assim tu vive E deixa de sobreviver Que infelizmente Nós vemos que a grande maioria Sobrevivem Não tem o sentimento A palpitar em seu coração Dando verdadeiramente O sentido de vida Sentir a vida Sentir as emoções Sentir a volta A natureza Se fazendo presente Mostrando que ele tem Uma grande força A sua volta Que lhe intui A sempre A caminhar pelos caminhos certos Mas quando sobrevive Não sente Se torna apenas Muitas vezes Um zumbi Que não tem direção E faz tudo Automaticamente É onde Não sente Não vive Por isso Não permitam jamais Ficar Nesse processo De sobrevivência Vivam a vida Sintam a vida Como é para ser vivida Da maneira a qual O que tem valor Saiba preservar Família E tu verás Que tudo mais O dinheiro Aparece E nada mais Atravancará A vossa vida Perante A base Que tu construíste Lembre-se O ensinamento Do Cristo É a base De tudo Que tu queres Alcançar Pedimos a todos Que leiam O sagrado livro Para que entendam Ali Daquilo que precisam Queres a resposta Para uma condição Financeira Leia o evangelho De Jesus E ele mostra Tu a multiplicar Teus talentos E nada Lhe faltará Queres curar Uma doença Leia o evangelho De Jesus E ele mostra Que o O remédio Perfeito Se encontra Naquele Que sabe Cultivar O amor Queres afastar A depressão A tristeza Leia o evangelho De Jesus E encontrarás Ali A alegria E o prazer Do viver Queres encontrar O sentido Da vida Leia o evangelho De Jesus E encontrarás Ali O caminho A verdade A vida E assim Não estará Mais perdido Assim Tu se tornará Plenamente Próspero Rico Como A sua força Sua essência É Assim Não deixará Mais nada De supérfluo Le enganar Verás O que tem valor Cultivará O que tem valor Pois A sua essência Assim o pede Assim tu vence As barreiras As dificuldades Pelo simples ato De saber Agradecer Cultivar E amar Abram teus olhos E coração E vivam Não mais deixem A pressa Fazer Como que Fiquem A sobreviver Numa fantasia Da qual Quando acordam Vem Quanto tempo Perdeu Por nada Por mais que Juntem na terra Significa Mínimo Quando chegam As verdadeiras Riquezas Da qual Poderiam Alcançar Quando abrem Os olhos Para a vida Verdadeira Abram os olhos Jesus O Cristo Como já falou Inúmeras vezes Desberzerra Chama a todos A voltar A caminhar No caminho Da verdade Da vida Da alegria E da paz Abram os olhos E voltem A viver Que a luz De nosso Senhor Abra os olhos E guie A todos vós Você gostou desse vídeo Se você gostou Aqui embaixo Tem um botãozinho Escrito gostei Então você clica nele Inscreva-se em nosso canal Acione esse sininho Para você receber Todas as mensagens Que nós iremos postar O que você gostou Obrigado.